Algum dia você já parou para pensar qual o destino do lixo que você produz na sua casa? Será que ele é reciclado ou simplesmente vai para um aterro sanitário? Essas perguntas podem ser facilmente respondidas se pensarmos que a maioria das cidades possuem um sistema de coleta de lixo. Mas você já pensou para onde vão os objetos que foram lançados no espaço e não estão mais em uso? Esse lixo é deixado por lá? Afinal, o que é o lixo espacial? A Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos provocou inúmeras mudanças no campo da ciência e da tecnologia. Uma das principais mudanças aconteceu em 1957. Quando os soviéticos lançaram o primeiro satélite espacial, o Sputnik 1. O satélite soviético dava uma volta completa ao redor da Terra a cada 96 minutos e enviava um sinal de rádio, que era captado e ouvido, como um bip. Esse sinal foi escutado durante 22 dias, até as baterias do Sputnik acabarem e o satélite reentrar na atmosfera da Terra. Em resposta ao Sputnik, um ano depois, os norte-americanos lançaram o satélite artificial Vanguard 1. O satélite americano, considerado um pioneiro na coleta de dados científicos, esteve em uso por sete anos. Após essa data, o Vanguard caiu em desuso e se tornou um lixo espacial. O lixo espacial é caracterizado por satélites artificiais que se tornaram inativos. Estes satélites podem ser de telecomunicações, de GPS, meteorológicos, de espionagem e de outros tipos. O lixo espacial também é formado por fragmentos de foguetes e naves espaciais que são descartados após o uso e ficam em órbita da Terra. E até ferramentas perdidas pelos astronautas nas missões espaciais fazem parte do lixo espacial. Infelizmente, no espaço, não há um aterro sanitário cósmico no qual poderíamos destinar esse lixo. Esses detritos ficam orbitando durante anos ao redor do planeta Terra e alguns deles podem cair na superfície, como já ocorreu várias vezes. Em 2013, a NASA divulgou uma nota na qual afirmava existir mais de meio milhão de detritos, entre 1 e 10 centímetros, em uma baixa órbita ao redor da Terra. Esses detritos vagam pelo espaço a uma velocidade média de 26 mil quilômetros por hora. A esta velocidade, até mesmo um pequeno parafuso ou uma lasca de tinta pode se tornar uma arma mortal para astronautas em missões externas às naves espaciais. Para a maioria dos habitantes da Terra, o risco de ser atingido por um detrito espacial é baixo, pois grande parte deles é queimada por completo ao reentrar na atmosfera devido ao intenso atrito com o ar. Porém, os riscos se tornam elevados para outros satélites, que podem entrar em rota de colisão com algum lixo espacial. A existência do lixo espacial começa a ser alguma coisa importante para que os novos lançamentos de satélites e foguetes sejam feitos com mais um problema, o problema de lançar com a garantia de que não vai ser atingido pelo lixo espacial. Então, como está cada vez ficando mais grave, existem algumas tentativas, pelo menos alguns projetos de limpar o espaço. Então, lançando redes que recolham os materiais, lançando arpões que pegam os satélites que não precisam mais e puxam de volta, depois diminuem a velocidade, jogam na atmosfera da Terra. Durante a travessia da atmosfera, esse lixo é queimado. Então, são coisas que estão sendo propostas, mas que ainda a tecnologia é iniciante e, além do mais, são coisas caras. E tudo aquilo que é caro, mas não traz o resultado de observação que se espera, isso faz com que essas coisas fiquem um pouquinho deixadas de lado, até que quando realmente ficar muito grave, aí vai ter que investir mesmo para poder limpar o espaço. E, bom, ainda existe um problema de que se o número de lixo ficar muito grande, esse lixo começa a atrapalhar a atividade dos astrônomos profissionais, porque esse lixo vai impedir que a gente consiga enxergar as esteiras que estão lá no fundo de uma forma eficiente. Agora que você já conhece um pouquinho sobre o lixo espacial, que tal pensar um pouco mais sobre sua responsabilidade com o ambiente ao seu redor e o espaço em torno da Terra? Legenda Adriana Zanotto